Vou perguntar ao coração E descobrir qual o caminho Se é melhor você buscar Ou se é melhor continuar Sozinho Sozinho Vou perguntar ao coração E descobrir qual o caminho Qual o caminho Se é melhor você buscar Ou melhor continuar Sozinho Se tem um tempo pra pensar E pensar Pra ver se o nosso amor valer Valer Se o teu carinho vai sonhar Por todo encanto se perdeu E perder Será que tudo Foi igual Você casa Ah, casa Sim Sinceramente Não sei Não sei Mas eu senti a emoção Daquele beijo Que eu te dei Eu te dei A emoção Me faz pensar Faz pensar E a razão Não vale a pena Mas eu tenho medo de errar E tudo vai se terminar Que pena Que pena Amor Vou perguntar ao coração E descobrir qual o caminho Muito casa Se é melhor você voltar Ou é melhor continuar Tipo Tipo Sózinho Sózinho Perguntar ao coração Coração E descobrir qual o caminho Qual o caminho O que é melhor você mudar Ou é melhor continuar Sozinho Você é o bom O cantar de um bamba É a condição Que leva meu samba Que é o companheiro Eu não vou aceitar Ao som de um badeiro No turno de quintal Com você Todos os pagores A emoção explode E jamais termina Ver você Servir nos meus braços Como um pro abraço Com divinas rimas Com você Com você Com todos os pagores A emoção explode E jamais termina E mesmo assim Sentir nos meus braços O povo Com um abraço Com divinas rimas Você é o bom O cantar de um bamba É a condição Que leva meu samba E é o companheiro E o bom O cantar de um badeiro Com você Com você Com você Com todos os pagores A emoção explode E jamais termina Com você Sempre nos meus braços Com um pro abraço Com divinas rimas Com divinas rimas Com divinas rimas Aérea Porta Com você, por todos os pagodes, a emoção esporte, que jamais tem vida. Vivo você, sempre nos meus braços, como pro braço, onde vira a gente, mas como gente. Com você, por todos os pagodes, a emoção esporte, que jamais tem vida. Vivo você, sempre nos meus braços, como pro braço, onde vira a gente, mas como gente. Vivo você, sempre nos meus braços, como pro braço, onde vira a gente, mas como gente. Vivo você, sempre nos meus braços. Vivo você, sempre nos meus braços. Vivo você, sempre nos meus braços. Vivo você! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.